Uma visão que impressiona. No sétimo dia de buscas por desaparecidos no rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, o comandante militar do leste, general Braga Neto, foi conferir de perto o tamanho da tragédia. Lá de cima, é possível ver o ponto em que a lama de rejeitos de minério encontra o rio Paralpeba. Também dá para ter uma dimensão dos estragos. Dependendo desse acidente, o volume de recursos aportados, em vez de auxiliar, ele tumultua. E eu pude constatar em loco que a área realmente é muito restrita. E pude ver também a integração em contato com o coordenador de defesa civil do estado, com o comandante do bombeiro, comandante da PM, agora há pouco, que a coordenação entre as agências está muito bem realizada, está sendo muito bem realizada. No centro de comando das operações, Braga Neto foi recebido pelos representantes da defesa civil e do corpo de bombeiros. Ao todo, cerca de 150 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão diretamente envolvidos na operação de resgate das vítimas do rompimento da barragem do Feijão. Além do apoio logístico, como o controle do tráfego dos helicópteros feito pela aeronáutica, há cinco aeronaves das três forças atuando no resgate. Temos mais pessoas alocadas e prontas para serem disponibilizadas. Estamos apoiando logisticamente a eles, em material, aos israelenses que estavam indo embora, demos todo o apoio logístico de transporte, de alimentação, de deslocamento, de alojamento e tudo mais. E as forças armadas estão aqui, particularmente o comando militar do leste, para atender as demandas que eles, à medida que eles forem sentindo necessidade, nos relatarem. Os militares brasileiros também auxiliaram o trabalho dos cerca de 130 militares israelenses que chegaram ao Brasil no domingo e encerraram as atividades nesta quinta-feira. Na despedida, os israelenses participaram de uma cerimônia em Belo Horizonte e receberam presentes como forma de agradecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, 35 corpos foram encontrados com o apoio dos militares de Israel. Os militares de Israel vieram com uma série de equipamentos. Nós fizemos duas frentes de trabalho em uma margem e na outra margem do rio. Entramos com muitas máquinas e os equipamentos deles de procura. E agora, como eles vieram para uma missão de sete dias, nós fizemos apenas uma reunião final em que eles colocaram os pontos onde eles entendem que são os mais prováveis de se encontrar os corpos, algumas orientações sobre como fazer cada uma das escavações. Então nós pegamos aí uma diretriz final, uma sugestão final por parte deles como contribuição. Agora, as operações de resgate se concentram na área onde estaria o refeitório da empresa Vale e começam a contar com máquinas mais pesadas. Nesse momento, nós já entramos em uma fase de aproveitar o trabalho dos cachorros e de algumas máquinas. Então, nos pontos focais, que era o ponto do restaurante, o ponto do escritório, a gente está concentrando um esforço nesse momento com máquinas e cães, escavando e retirando alguns corpos. Ao mesmo tempo, nós temos um trabalho ainda nas partes mais liquefeitas da lama, conforme a primeira semana de trabalho.